Ah, mas não importa mesmo, a Penny me largou, ela não queria ficar entre a gente, é tudo culpa sua! Ah, eu não queria ficar entre você e a Penny, eu só não queria passar mais tempo com você! Vem cá! Mostra, tira a mão de mim, meu irmão! Tudo acabado! Não está, não! E se eu conseguisse te dar o clima perfeito, o momento perfeito? Como assim? Sou pavelão, mas o coração, meu coração, meu pane, pane, minha beleza dela! Você quer casar comigo? O que foi que você disse, Gambo? Casar comigo! Ah, Gambo, eu não posso! Por quê? Só temos 12 anos! Now the world don't move to the beach!